Eu não sei que esporte é esse que na sua cabeça o Vitinho, apelidado de Covitinho, joga bem. Ele parece que tem duas pernas esquerdas e é destra. Quero agradecer à diretoria do Flamengo por ter te demitido no dia do meu aniversário e de madrugada. Só me dando mais motivos para beber. Atenciosamente, Albany. Excelentíssimo mão de alface. Que é o Rogério Sancho. Tudo que começa um dia tem que acabar. E desde o dia em que você chegou no maior clube do mundo, Flamengo, óbvio, nós sabemos que iria acabar e ia acabar rápido. Esse esquema que você montou garantindo que o Flamengo tomasse pelo menos um gol por partida só agrada a você. Essa regra da FIFA que obriga os jogadores a conversarem com você no intervalo do jogo prejudica demais o time. Já falamos sobre isso. Eu não sei que esporte é esse que na sua cabeça o Vitinho, apelidado de Covitinho, joga bem. Ele parece que tem duas pernas esquerdas e é desto. Quero agradecer à diretoria do Flamengo por ter te demitido no dia do meu aniversário e de madrugada. Só me dando mais motivos para beber. Que venha o sogrão Renate. Você pode voltar para o Fortaleza tranquilo. Com carinho, Albânia. Não, o Fortaleza ele não volta. Fortaleza tem quatro. Ele pode ir para todos os tipos. O Fortaleza... Inventar o que São Paulo quer. Eu quero deixar bem claro que São Paulo não quer. Não quer o caramba. Está aí uma campanha para a gente fazer Rogério Senna e no São Paulo. Qual a hashtag? Hashtag Rogério Senna e no São Paulo. Você não vai falar, você é o melhor do mundo. O maior do mundo, pega para você. Toma ele. Pega para você. O pão de alface não é mais... O senhor não está acertando. Será que ele não está aprendendo agora? Mas é um puta cara bom, né? Jantou Albânia, parabéns. Leva para você. Pode levar. Você não deixou a Béola. Você está certo, mas eu só não quero no São Paulo. Agora vocês não querem o grande ídolo. O que você achou da carta do Albânia, Ivan? A carta parece que o Albânia sabia naquela hora da noite ainda. O meu trajeto da sua amiga, que traíra. Eles demitiram o cara três horas da manhã. Três horas da manhã. Quando você demitir três horas da manhã, pode ter certeza que está reunido. Todo mundo bebo. Vamos mandar embora. Ninguém vai ligar três horas da manhã direito ali. Deviam estar tudo junto bebendo. A última vez que aconteceu isso foi o Gustavo Lima, lembra? Que terminou com a mulher dele de madrugada. Gordou ela e falou, acabou. É a mesma coisa que o Flamengo fez. As coisas boas para você, Albânia, acontecem de madrugada. É de madrugada. Por que a separação do Gustavo Lima foi boa para você? Não. Momento, Léodian. A do Gustavo Lima não foi boa para mim, mas a da Andressa poderia talvez ter sido.